Vila Nova ainda esboçou uma reação, o Osmar marcou depois da confusão dentro da área. Mas antes o Diego Dedonê foi atingido pelo Everton, um chute muito forte na cabeça. Você vê que ele salva o gol, projeta a cabeça para fora da linha para tentar tocar na bola e o Everton vem já no embalo de chutar a bola, não vê o companheiro e o atinge. O Dedonê foi retirado do campo, você vê aí todo o atendimento, preocupação dos jogadores. Ele foi levado para um hospital de Guaratinguetá, felizmente já estava consciente quando chegou, vai ficar em observação, está sendo examinado por um neurologista e pode ser liberado ainda neste sábado. Um lance que preocupou muito os jogadores do Guaratinguetá, também os torcedores. Tomara que realmente tudo saia bem aí para o Diego Dedonê.